Boa noite a todos, alegria intensa em nossos corações, nessa casa maravilhosa que cuida da emoção, que nos desperta para a compreensão da importância de Jesus e de Kardec e que ainda consegue impulsionar todos ao trabalho. Outrora, quando nos envolvíamos com a figura de Jesus, permanecíamos quietos, orando, achando que isso bastava para o nosso crescimento espiritual. Hoje sabemos, Isabel nos ensina com força, exemplo e coragem que não basta orar, que precisamos agir sobre este mundo necessitado, sobre essa sociedade ainda doente, sobre nós mesmos e nossos irmãos, crianças pequenas e tolas, que continuam a imaginar que o planeta Terra é um grande parque, exigindo e criando a dor para o despertamento que se faz necessário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao pai senão por mim. Como poderíamos caminhar, sem o mestre de Nazaré? Analisando a época em que ele surgiu, sabendo que pessoas preciosas, graças ao ensinamento do mestre, partiram para dimensões melhores e mais luminosas, bastaria lembrar a figura de Paulo de Tarso, Lucas e ainda Lutero, São Francisco de Assis e um grande número de indivíduos, como os primitivos, cristãos que entenderam a mensagem do irmão mais velho. É preciso que a lei da solidariedade e do amor se expresse no auxílio aos nossos irmãos. É necessário que aquele que caminhou mais, que deixou, permitiu desabrochar uma semente de Jesus em seu coração, exemplifique essa compreensão. É a hora do crescimento espiritual, da libertação, alegoricamente falando, do barro da terra, que tem impedido nossa felicidade. Jesus trouxe tudo aquilo que precisávamos, veio a terra num gesto de misericórdia e de amor divino, para que aprendêssemos a finalidade desta vida, que convencionamos tantas vezes em várias doutrinas espiritualistas, que seria nos expressarmos no sofrimento, na dor, nas necessidades várias. Não compreendemos a mensagem do mestre de Nazaré. Sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus veio nos despertar para a compreensão da nossa dignidade, das nossas possibilidades maiores, da nossa grandeza espiritual como filhos da luz. José Herculano Pires lembra em revisão do cristianismo, mas não somos filhos do pecado e da dor, somos filhos da luz caminhando para a luz. E lembra ainda, Deus não nos condena nem castiga, Deus é o Pai misericordioso, que colocou, através das suas leis em nós, a capacidade de caminharmos, através do trabalho e do amor. Deus não julga, Deus permite que nas horas de sofrimento, nas horas de queda, nas horas em que mergulhamos no erro, exércitos de luzes venham nos impulsionar ao crescimento que nos é próprio. Mas nós, lembra Herculano, é que nos julgamos, inflexíveis, nos condenamos e exigimos para nós mesmos, através de desajustes vários, sofrimentos grandes. Mas Deus, nosso Pai misericordioso, o Pai da parábola do filho pródigo de Jesus de Nazaré, induz-nos ao crescimento, ampara-nos, permitindo que através das várias encarnações, consigamos finalmente compreender que só podemos crescer e ser feliz amando ao próximo como a nós mesmos, e fazendo ao próximo o que desejamos que ele nos faça. É necessário compreendermos que na realidade, quando tentamos iludir o próximo, estamos na realidade nos iludindo, porque a cada erro que cometemos nós, juízes inflexíveis, muitas vezes cruéis, indivíduos que não colocaram dentro do coração a lei do amor, vamos exigir para nós lições dolorosas, mas Deus, nosso Pai, a luz, o Senhor de todo o universo, ampara-nos, sobretudo nas horas de queda, e perdoa-nos incondicionalmente, mas como disse o querido irmão Jesus, teus pecados, teus pecados te são perdoados, mas vá, e não peques mais. Recorremos a sola em hacha, um judeu, para tentar compreender melhor o mestre de Nazaré, e a Emmanuel, num livro lindo, Paulo e Estevam, Emmanuel, o Espírito de Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um exemplo de médium, humilde, simples. Sol em hacha e lembra a época de Jesus, uma época difícil para o planeta Terra, lembra que já entre os hebreus, separávamos as classes, os pobres e os ricos, mas quando Jesus fala na riqueza, ele não se refere só a riqueza econômica, Jesus nos lembra que todos temos riquezas, vários talentos, a inteligência, o magnetismo, a possibilidade de auxiliar, as horas de lazer que podemos dedicar, aqueles que sofrem mais do que nós, porque na medida em que nos expressamos nos ensinamentos de Jesus, ainda que estejamos em horas difíceis, a alegria invade nossos corações. O bom humor passa a ser característica da nossa vida, porque através das ligações mentais, conseguimos o auxílio de irmãos que nos amam infinitamente, que nos acompanham há séculos, através das várias encarnações, e suavizam a nossa caminhada. O templo, o templo que construímos entre os hebreus, semelhante aos templos que construiríamos mais tarde, nas várias expressões religiosas, na incompreensão do religar, e a verdadeira religião, religa ao plano espiritual superior, era riquíssimo, ouro, ofertas preciosas. Nós mesmos preparávamos e vendíamos as pombas, impedindo que os pobres tivessem acesso à purificação. Nós mesmos preparávamos os animais mais belos e os vendíamos, e nós julgávamos então que estávamos iludindo a Deus. E de outras vezes, na nossa ignorância, pensávamos que estávamos agindo de forma correta. Os sacerdotes, como mais tarde os políticos, como mais tarde algumas classes sociais, tinham todas as vantagens e toda a riqueza. O templo trazia muito ouro na sua ornamentação. A pobreza permanecia fora. A pobreza ia utilizar os resíduos conseguidos através da lavagem, do couro dos animais sacrificados. Mas ali também já se caracterizavam os melhores e os mais necessitados. Os que trabalhavam para melhores condições de vida. E os revoltados, como Barrabás, que com toda um conjunto de indivíduos tentava fazer justiça através da violência. O que também a história nos prova que nunca deu certo. Quando Jesus surgiu, os rabis eram uma classe à parte, privilegiada. Em geral, ficavam em suas salas de estudos e ensinavam a todos como agir, autorar a lei dos hebreus. Jesus foi um rabi completamente diferente. Jesus surge como um raio de sol. Jesus surge com uma coragem acima da compreensão de sua época e da nossa época. Jesus desafia os grandes. Jesus dizia que veio reafirmar a lei, mas não contrariá-la. Mas discutia qualquer ponto que não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Foi assim que discutiu sobre a importância de se trabalhar no sábado. E diz, mostrando o desenvolvimento excepcional da sua razão. Se vocês vão salvar uma ovelha que cai num abismo no dia do sábado, por que só vale o descanso para as coisas que não considero importantes? Chamou a atenção também dos saduceus, que eram mais materialistas, que não acreditavam. Aliás, o materialismo dominava e ainda domina nossos corações, porque quando nos convencermos realmente da espiritualidade, quando nos compreendermos como seres espirituais, consideraremos as coisas valorosas, os verdadeiros valores, acima dos bens da terra. Embora o livro dos espíritos nos chame a atenção, para a importância do uso dos bens da terra, sem escravidão, sem os abusos. Jesus era uma presença tão importante, que no livro Paulo e Estevam, e no livro A Dois Mil Anos, Emmanuel o apresenta em cores maravilhosas. Em A Dois Mil Anos, o senador Públio Lentulus, fica encantado com a presença de Jesus. Esse mesmo senador tem sonhos, nos quais mergulha numa encarnação passada. Ele foi o próprio avô, um homem que tinha lados corretos, um homem que tentava ser justo, mas que levado pelo orgulho e pelo egoísmo, cometia atrocidades, inclusive cegados, escravos e inimigos. Muito depois, bem preparado no plano espiritual, Lentulus volta como senador romano, e novamente repete os erros do orgulho e do egoísmo. O poder faz com que novamente seus olhos fiquem embaçados pelo barro da terra, e comete novas injustiças. E mais tarde, quando ele encontra Jesus, não consegue compreender o mestre de Nazaré. Porque para compreender as leis espirituais, para sentir um vínculo maior e intenso com aqueles que caminharam mais, é preciso nos despirmos do orgulho e do egoísmo. Para receber o auxílio possível dos irmãos mais velhos, através das várias encarnações, somos trabalhados, inclusive, por um método didático à dor, que não é o único no planeta Terra. E misturamos ainda a dor com desafios. Desafios que são método didático indispensáveis para encarnados e desencarnados. É o mestre Winnicott, que não é espírita, especialista em questões psíquicas, que diz, se a criança não receber desafios, não se desenvolve. Nós, crianças espirituais, no tempo e no espaço, recebemos desafios, dificuldades naturais de um planeta em transformação. dificuldades provocadas por cônjuges, por filhos que não compreenderam os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E tantas vezes julgamos que viemos nesta encarnação para aceitarmos o chicote, alegoricamente falando, daqueles que nos castigam, que devem provocar nosso crescimento espiritual. Mais uma prova de egoísmo. estamos na terra dando as mãos para crescermos, uns educando os outros. E ninguém pode tentar evoluir isoladamente, abandonando aqueles que estão à sua volta. Todos os conceitos ditos espíritas foram apresentados por Jesus de Nazaré. Mas, tanto quanto o senador Públio Lentulus, os nossos hábitos de outrora impediram a compreensão desses mesmos ensinamentos. Embora, através das palavras de Jesus de Nazaré, compreendamos que viemos preparados, estávamos preparados e podíamos obter a vitória necessária. O senador descreve Jesus. Descreve Jesus com o cabelo castanho dourado pelo brilho interior e o brilho do sol. Descreve Jesus com os olhos serenos, mas firmes, olhando fixamente aqueles que envolviam amor. O senador pede a cura da filha e consegue. E depois desse benefício imenso, o senador pensa, eu apenas sonhei. Vira as costas e passo uma vez, procurando agir corretamente dentro da lei dos homens, mas errando na compreensão da lei de Deus, que exige muito mais do que a lei dos homens, que exige o envolvimento do amor, a capacidade de doação, ou colocar ao nosso lado todos aqueles que estão em ter estes condições. Jesus foi o primeiro rabi que frequentava a hospedaria onde estavam todos os marginalizados, entre o nosso povo, o povo hebreu, talvez fosse o nosso povo naquela época, ou o romano, ou o grego, mas nós estávamos ainda preocupados apenas com o nosso bem-estar. Segundo o sol e achem, Jesus chegava com suas vestes brancas e iluminava a taverna hospedaria onde se reunia a escória judaica. Nunca antes nem depois, um rabi comeu junto com aqueles deserdados do mundo. Nunca antes nem depois, um senhor da sabedoria das leis conversava com aquele pessoal humilde e perguntava por seus familiares. E quando Jesus falava, as palavras de conforto despertavam um sorriso nos rostos sofredores. E até hoje, mais de dois mil anos depois, as palavras de Jesus lidas sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, em um trabalho magnífico do mestre de Leon Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, curam as nossas chagas interiores, consolam-nos nas horas difíceis, estimulam-nos ao exemplo nas horas conturbadas da nossa vida, que todos enfrentam. Não há o que reclamar. São desafios que provocam o desenvolvimento dos nossos neurônios, também no corpo físico, da nossa capacidade de pensar e de agir. São desafios que permitem a nossa ligação espiritual com aqueles que nos antecederam, com aqueles aos quais nos vinculamos exatamente através das várias encarnações. Jesus fala da reencarnação. Primeiro lembra que João Batista foi Elias, que fizeram com Elias o que quiseram. E depois fala claramente a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos era também um rabi, honesto, estudioso, sábio, que respeitava Jesus de Nazaré. E o respeito de Jesus a Nicodemos aumentou quando Jesus falava, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, a lei de Deus, os dez mandamentos devem ser respeitados. Se seguíssemos os dez mandamentos recebidos pelo médium Moisés, a nossa caminhada seria mais suave. Mas Nicodemos, com toda a sua sapiência, não entendeu Jesus de Nazaré. Embora o povo judeu acreditasse na reencarnação numa forma confusa, misturada com ressurreição. E Nicodemos pergunta, assustado a Jesus, como, mestre, dizes que eu devo nascer de novo? Mas como vou eu, um velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, Nicodemos, Nicodemos, se não me entendês quando vos falo das coisas materiais, como me entenderia se vos falasse das coisas espirituais? Mais de dois mil anos depois, apesar da reencarnação surgir já no horizonte primitivo, entre os esquimós, entre os africanos, chineses, japoneses, egito, em toda parte, misturada com superstições, com erros vários, havia consciência de que uma encarnação, melhor dizendo, intuição, não seria suficiente para o nosso crescimento pleno. De que precisaríamos de vários anos escolares, várias experiências, várias oportunidades. se o grande Lutero se confundiu a respeito dos ensinamentos de Jesus, esse missionário magnífico e corajoso, mas que não compreendeu a reencarnação, se o grande Lutero temia o inferno, achando que éramos no nascimento já destinados ao céu ou ao inferno, se o grande Lutero foi na onda da nossa proibição sobre a reencarnação, porque orgulhosos não admitiríamos nascermos como escravos, se o grande Lutero teve essa dificuldade, se Nicodemos teve essa dificuldade, à medida que os indivíduos se desenvolvem, que a fileira desse colar de pérolas, como dizia Buda, vai aumentando, estamos no momento apto para compreendermos melhor o conceito de reencarnação, para tirarmos os entraves que colocamos sobre esse conceito misericordioso, para entendermos que a reencarnação não visa o pagamento de dívidas, que absurdo, na nossa pequena cabeça tudo rola em torno do dinheiro, de pagamento, de cobrança e de dívida, não, a gênese de Kardec é clara na compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, viemos à terra para desenvolver potencialidades luminosas, viemos à terra para estabelecermos vínculos de amor, viemos à terra para que a terra se transforme num só rebanho, tendo um só pastor, viemos à terra para aprender a ser feliz, a cantar hinos de gratidão a Deus, como hoje essa música linda nos iluminou e provocou uma emoção muito grande, viemos à terra para aprender a olhar o céu azul, a lua, o sol, as flores, para nos sensibilizarmos com as belezas da natureza e para criarmos a nossa própria beleza interior, viemos à terra para nos encantarmos com o rosto puro das crianças que são espíritos que vieram dos séculos, mas que vestem como diz Kardec a roupagem da inocência e que nos comovem, sensibilizam e convidam um crescimento maior, viemos à terra principalmente para exterminar a dor, para que a terra se transforme num planeta de paz, de regeneração e de amor e depois num mundo feliz, viemos à terra e conseguimos diminuir a dor através da descoberta da anestesia, da sepsia, o desenvolvimento da odontologia, todos especialistas estão bem apresentados por exemplo num livro não espírita mas magnífico um século de cirurgia que vai mostrando desde o feiticeiro curandeiro até o médico do século 20 e agora exige-se um novo livro para apresentar os libertadores da dor do século 21 que se iniciam no estudo da célula tronco que já utilizam o raio laser tudo nos prova que a finalidade da existência é libertar da dor mas se continuamos a cultuar a dor mantendo a dor através das nossas palestras através dos nossos desejos esta sombra permanecerá no planeta terra ah mas dirão os menos avisados mas podemos evoluir sem dor se a dor fosse insubstituível não haveria o progresso para extirpá-la se a dor fosse insubstituível como método didático as primitivas igrejas cristãs baseadas nos ensinamentos do mestre de nazaré não se preocupariam em cuidar dos doentes pelo contrário aumentaríamos o sofrimento dos doentes para que evolução fosse mais rápida ou compreendemos Jesus através da reapresentação de Kardec de Herculano Pires em ciência espírita ou atrapalharemos a caminhada deste querido planeta desta escola magnífica que nos acorde com todo amor a hora com o desenvolvimento da física com o desenvolvimento da química da sociologia da psicologia da psicanálise é de crescimento é de compreensão é de utilização do raciocínio se as reencarnações visassem o pagamento de dívidas o indivíduo iria cada vez pior e nesse caso Deus seria um terrível agiota que exigiria de cada um o pagamento com juros e correção monetária de um mal diz o livro dos espíritos Deus faz com que surja um bem e a gênese completa mas a maioria dos males é a criação do homem a guerra a fome o terrorismo os atos de crueldade as drogas são criação são criação do homem nós indivíduos da terra por inércia por permanecermos estáticos apesar de vindos dos séculos apesar de profundamente trabalhados por mestres enviados por Jesus de Nazaré apesar de termos tido entre nós reencarnado num corpo de carne em tudo semelhante ao nosso diz a gênese de kardec num capítulo magnífico Jesus milagres e profecias e completa do ponto de vista físico o corpo de Jesus era em tudo semelhante ao nosso a isso a grandeza espiritual mas o que fazia grande diferença diz a gênese é que o seu corpo energético foi retirado das partículas melhores do planeta terra o corpo de luz e sombras no caso de Jesus o corpo perispírito mais puro que veio a terra que atendia aos pensamentos daquele espírito divino cuja grandeza começamos a aquilatar mas que vamos ainda necessitar de muita reflexão para o compreendermos na intensidade do seu amor desse amor incondicional desta luz que continua entre nós num processo divino de libertação se não houvesse a reencarnação vamos supor que depois do desencarne encontrássemos um céu ou um inferno como pensava Lutero se fôssemos destinados como achava o querido Lutero que muito amamos e respeitamos que fez um trabalho magnífico na libertação dos símbolos como lembra Herculano Pires no livro Espírito e o Tempo mas se após a morte ficassem alguns no céu outros no inferno outros no purgatório haveria a destruição da família diríamos então como a materialista Simone de Beauvoir viver para que? fazer amigos ler livros admirar obras de arte se morremos e no caso de Simone ela diz tudo se acaba no nosso caso diríamos se morremos e perdemos os amigos ou nós ficamos no purgatório no inferno e eles no céu nossos filhos nossos queridos nossos netos que ideia tenebrosa criamos para nos expressarmos na infelicidade e na insegurança o grande Lutero morria de medo de ir para o inferno e quando a filhinha morreu ele ficou louco de dor e dizia não ela deve ter ido para o céu porque ela é um anjo a biografia é de Bretano Lutero Martim Lutero que mundo significaria valeria por uma vida para depois perdermos o nosso contato que triste se um dos nossos queridos fosse fosse destinado eternamente ao inferno que triste se os nossos amados permanecessem no sono durante séculos esperando um despertar que poderia vir ou não e como seria esse despertar qual o instrumento de expressão a reencarnação traz a lógica não é a toa que era admitida por Sócrates não era a toa que encantava Platão que se lembrava de várias encarnações anteriores o doutor Ian Stevenson escreveu um livro 20 casos sugestivos de reencarnação um livro belíssimo embora ele não é espírita tenha o direito de fazer suas confusõezinhas ele confunda um caso de subjugação com reencarnação mas o livro traz informações preciosas e agora saiu outro esse ainda não li reencarnação entre os europeus e o doutor Hernani nosso querido doutor Hernani escreveu vários livros baseados em pesquisa sobre reencarnação mas como se faz a pesquisa sobre reencarnação primeiro um fato normal na Índia lá o doutor Banerji também brilha intensamente nessas experiências deixa-se o indivíduo falar primeiro é ouvir as informações que o indivíduo traz lembranças de outras encarnações nomes de parentes depois a pesquisa vamos até o local no qual ele diz ter vivido e vamos ver é possível ter algum rastro desse indivíduo em muitos casos pesquisados pelo doutor Banerji ele verificava a veracidade dos fatos é essa doutrina maravilhosa que Jesus veio nos trazer é esses ensinamentos grandiosos que desejamos transformar ora num amontoado de magia de feitiçaria ora em castigo e em dor como não entendemos o mestre de Nazaré eu só caminho a verdade e a vida ninguém entra se não passar por mim porque exatamente esses conceitos é que vão permitir a nossa projeção em dimensões melhores já encarnados na terra a simples leitura meditação e prática dos ensinamentos de Jesus de Nazaré ocasionam uma grande mudança em nossas vidas muitos procuram mudar suas dificuldades através de ofertas a Deus como fazíamos outrora no tempo e no espaço quando compreendermos que Deus fica se ele fosse um ser humano vamos falar só para entender Deus fica feliz quando oferecemos quando diz o evangelho nosso orgulho nosso egoísmo e foi o que Jesus veio nos ensinar não teve um momento de orgulho ou de egoísmo rapidamente vamos passar numa pincelada pelo momento na cruz a história de Jesus é linda aquilo foi apenas um pequeno momento e em breve ele apareceu ressuscitou no corpo espiritual feliz brilhando intensamente mais vivo do que nunca porque a morte não existe a morte apenas uma ilusão a morte apenas abandonar o corpo físico e partir para o mundo espiritual e Jesus como sempre através do exemplo veio nos provar que ninguém morre ou como diz Paulo se Jesus ressuscitou nós também ressuscitamos e a quem Jesus aparece primeiro a Maria Magdala a Maria Madalena as teorias sobre a vida de Maria Madalena são muitas desde aquele livro meio esquisito mas eu gosto de ler eu li o código da 20 onde ele diz que Jesus casou com Maria Madalena ele precisa provar pelo menos um apóstolo devia ter dito alguma coisa agora a gente imaginar e criar mas também se o fato tivesse ocorrido não teria nada de mais seria muito bonito mas Jesus estava tão ocupado na época em que um oficial romano descreve através da escrita de solenache ele está nos 30 anos começa a exemplificar e desencarna com 33 Jesus está tão preocupado com a sua semeadura e não era um indivíduo ainda pequeno como nós nós na terra temos dificuldade imaginar a grandeza daqueles que caminharam mais ou pensamos que eles tem os nossos defeitos ou os colocamos numa distância tão grande que desistimos de acompanhá-lo o que nos encanta em Jesus é o seu amor a sua coerência o seu magnetismo a sua capacidade de transformar corações Paulo de Tarso deve a Jesus a possibilidade de se expressar em condições espirituais melhores Paulo de Tarso era reto era justo como o senador Públio Lentros mas Paulo de Tarso era orgulhoso Paulo de Tarso era profundamente hebreu as raias da loucura num fanatismo religioso terrível encontrado mesmo entre os espíritas cuidado é necessário o uso da razão Paulo de Tarso como Saulo matou irmãos hebreus ordenou torturas permitiu injustiças mas quando ele encontra Jesus a porta de Damasco quando ele recebe o impacto daquele pensamento do mestre de Nazaré quando ele é envolvido por aquele calor amoroso por aquelas energias especiais ele cai ao chão e reverencia Jesus Senhor que queres que eu faça Paulo de Tarso não começou a chorar com medo de ir para o inferno Paulo de Tarso não ficou paralisado como Herculano lembra na espiral da evolução na ipseidade fechada no arquitipo no torvelinho do mundo ah meu Deus o que será de mim matei torturei agora eu vou sofrer talvez o meu corpo e se expressa em muitas doenças não era do feitio do grande judeu Paulo de Tarso levantou como ele aconselhou tantas vezes os braços desconjuntados os joelhos cansados e tornar a caminhar Senhor que queres que eu faça enfrentou a perseguição dos próprios cristãos conseguiu vencer tantas vezes através da firmeza e do amor deixa o seu raciocínio lúcido brilhar por exemplo na epístola aos coríntios na primeira quando ele fala sobre os médiuns e convida os médiuns a compreenderem que vários são os dons mas que todos tem que estar ligados a Deus Paulo de Tarso foi de uma coragem incrível porque ele permitiu que energia renovadora de Jesus de Nazaré que o estude a reflexão dos ensinamentos de Jesus ele ficou no deserto calado humildemente pensou eu não posso falar eu não tenho condições de falar porque eu não entendo a lei eu pensava que eu entendia a lei dos hebreus mas existe uma lei que dilata que confirma mas que dilata e esse senhor o senhor Jesus veio trazer esta lei que eu tenho que conhecer porque eu era doutor na lei agora eu me reconheço apenas um estudante ignorante e depois que se apossou das leis Paulo de Tarso que conseguiu compreender a verdade trazida por Jesus que se transformou para melhor numa única encarnação conseguiu a vitória maior sobre ele mesmo sobre nossas paixões inferiores sobre nossos hábitos inadequados milenares várias vezes ele ainda dizia tem um espinho na carne esse espinho também várias são as teorias que foi sobre estevão seus problemas de saúde mas não importa o grande Paulo de Tarso convidou nos a compreender que Jesus é o caminho a verdade e a vida Jesus apresenta aquela porta que é estreita assim mas que é iluminado pelo amor pela compreensão pela alegria iluminada pelas artes pelos dias maravilhosos da terra ou pelos dias escuros igualmente lindos da terra e Lucas o grande Lucas que segundo a visão de uma romancista sujeito a análise mas desejamos entender melhor Lucas segundo Taylor Cáudio Lucas o grande Lucas só encontrou a paz quando encontrou os ensinamentos de Jesus de Nazaré e acreditamos nisso porque o senador Públio Lentos através da credibilidade do médium Francisco Cândido Xavier nem todos os médiums são dignos de credibilidade nem todos os espíritos trazem verdade mas Chico foi impecável graças ao seu desenvolvimento moral ao seu amor ao próximo ao seu desinteresse pelas coisas materiais Paulo de Tarso o grande Paulo de Tarso conseguiu se modificar e se Paulo conseguiu todos nós também conseguiremos e se Paulo encontrou e se Lucas também encontrou a felicidade e o médico bonito inteligente que amava e atendia ao próximo encontrou a felicidade e a tranquilidade do espírito nos ensinamentos de Jesus de Nazaré nós também encontraremos não podemos olhar com os olhos viciados de outrora quando colocávamos em toda parte o castigo de Deus não podemos olhar os fatores libertatórios apresentados pela doutrina que convencionamos chamar de espírita mas que a verdade e a libertação e o consolo não podemos olhar com os olhos viciados por interesses vários é necessário nos libertarmos dos entraves que tem impedido nossa caminhada e hoje na casa espírita encontramos todo um trabalho para compreendermos melhor esta verdade somos viemos dos séculos nos utilizamos de várias vestes todas devem ser igualmente respeitadas a possibilidade aliás é uma lei natural a relação entre encarnados e desencarnados e que sai entre indivíduos de outras dimensões mas vamos deixar isto de lado ainda porque está havendo uma loucura no sentido de começar só desejar obter comunicação de indivíduos de outro planeta vamos primeiro por ordem na casa depois nós vamos ter possibilidade de nos ligarmos a indivíduos de outras dimensões a irmãos desse universo infinito que nos acolhe que permite o nosso crescimento espiritual além do nosso corpo físico possuímos um aparelho magnífico nosso corpo perispiritual que se radia esse corpo que emite luzes ou sombras conforme o nosso pensamento este corpo que permite perceber melhor o mundo a nossa volta mas tanto o corpo físico como o perispiritual nada são sem nosso espírito porque somos espíritos somos imortais somos destinados queiramos ou não a um progresso infinito queiramos ou não Deus nos faz amadurecer e melhor é para nós mesmos para aqueles espíritos de luzes que nos amam e nos contemplam que por vontade própria procuremos os recursos necessários para crescer espiritualmente e que recursos serão esses serão o jejum serão a permanência com alguns instrumentos mecânicos que nos fazem sofrer serão promessas vãs promessas tolas que já fizemos tantas vezes ou talvez devêssemos nos cobrir de cinzas e permanecermos orando dia e noite não Jesus nos explicou que para crescermos espiritualmente para nos libertarmos das nossas paixões inferiores para conseguirmos a felicidade possível na terra é necessário é indispensável amar o próximo como a nós mesmos mas se não conseguimos nos amar necessitamos de um tratamento que a casa espírita pode nos proporcionar escolhendo a casa espírita verificando quais são os livros estudados pela casa espírita verificando o que a casa espírita pretende nos ensinar Kardec livros bons e nesse caso vamos permitir que o nosso crescimento se faça numa forma mais suave auxiliados pelo plano espiritual superior que tantas vezes como fala uma lição nos carrega propriamente no colo que tantas vezes permite que o nosso desequilíbrio emocional seja transformado num equilíbrio na medida que aprendemos através do amar e ao próximo como a si mesmo do auxílio aos mais necessitados dilatar nossas possibilidades de captação recebendo auxílio dos irmãos mais velhos que nos apoiam e que trabalham por nosso crescimento espiritual o convite ao crescimento nós em vão tentamos transformar o convite a dor o convite a lágrimas de sangue no tempo e no espaço tentamos transformar o convite em um convite terrível não o convite às luzes ao brilho interno e ao brilho externo a felicidade possível no planeta terra ao sorriso largo porque nos sentimos amparados espiritualmente por irmãos mais velhos que nos amam como nós tantas vezes amamos nossos irmãozinhos menores os gatinhos os animais os nossos bebês lindos somos destinados ao crescimento espiritual não viemos para o sofrimento e a dor infelizmente não nos tornamos aptos ainda afastá-los de nossa vida mas a cada dia no estudo e na compreensão dessa doutrina maravilhosa que denominamos de espiritismo na prática do bem no atendimento às nossas necessidades iluminadas pelo amor a Deus nosso Pai no atendimento e na compreensão que a dor do nosso próximo é tão importante como a nossa própria dor finalmente conseguiremos um estado mental especial que nos permitirá já nos projetarmos nas dimensões melhores do universo então a tranquilidade e alegria atingirão nosso coração muitas vezes aparentemente as dificuldades ainda permanecem algum tempo as mesmas mas nós mudamos nós nos tornamos diferentes porque compreendemos que o Senhor Deus é nosso pastor e que nada nos faltará quando mergulharmos nas ondas luminosas de amor e de paz que envolve o planeta terra quando dilatarmos a nossa visão saindo de dentro de nós mesmos e nos dedicando àqueles que sofrem esse é o nosso destino crescer ser feliz libertar-nos e libertar a terra da dor das injustiças da incompreensão do desamor Jesus o nosso irmão mais velho é o nosso exemplo Deus inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas é o nosso pai e nós somos filhos queridos irmãos de Jesus e temos apenas de atender um convite é necessário aprender a viver aprender a viver como indivíduo imortal aprender a viver como aquele que se preocupa com o bem estar do próximo aprender a viver como uma pedra útil um brilhante não material mas espiritual do maior valor que ilumina o mundo a sua volta porque está começando a se iluminar o nosso futuro é de luzes de brilho intenso de felicidade suprema mas nós fomos convidados por Deus o Deus de misericórdia de amor a construí-lo porque não seria válido nos entregar em tudo pronto seríamos então apenas robôs divinos a cada dia estamos tecendo o nosso destino alegoricamente falando podemos tecê-lo com flores provocadas pelo amor ao próximo pela arte de saber servir e de ser firme pela arte de começar a compreender a finalidade da vida e a finalidade da existência crescer espiritualmente a finalidade da existência é nos desapegarmos do barro da terra embora o utilizemos para obras de arte de auxílio ao próximo a felicidade da existência a finalidade é seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré que convocou-nos a nos compreendermos não como espíritos devedores sofredores isso foi a nossa análise real até mas Jesus nos convocou a nos compreendermos como filhos de Deus como espíritos de luzes que devem acendê-las através do amar e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo o convite a alegria a felicidade e o espiritismo é o ensinamento divino que nos liberta de nós mesmos e nos coloca no patamar luminoso quando podemos receber auxílio do plano espiritual e caminhar para a luz somos luzes filho da luz destinados a luz fiquemos felizes e aprendamos a agradecer a Deus tudo o que recebemos através do amar e ao próximo como a si mesmo obrigada obrigada